Música Lá, 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 lá. Por quê? Porque os teus olhos me prendem assim Eu sei quase tudo quando olham pra mim O esquerdo me pede e suplica Direito me olha por dentro O esquerdo me faz sempre atento Direito me fala de amor Os dois me transportam no espaço São imães de força tamanha Por eles qualquer coisa faço Por eles me entrego a você O esquerdo é redio A redio mais é tudo Direito é carinho, é amor Mas os dois se completam no olhar São dois faróis que iluminam O sonho que eu quero, que eu quero sonhar O esquerdo é redio O esquerdo é redio O esquerdo é redio Só eu Só eu O esquerdo é redio